É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser feliz O Sertão Central do Ceará sediou a quarta edição do Seminário Regional de Direito Material e Processual do Trabalho Promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará O evento, realizado na cidade de Quixadá, nos dias 17 e 18 de outubro Reuniu especialistas e autoridades para debater relevantes temas relacionados à área trabalhista da atualidade O Procurador do Trabalho, Cássio Casagrande, proferiu a conferência inaugural do seminário Falando sobre a crescente atuação do Supremo Tribunal Federal em questões de direito do trabalho Em geral, a tendência dessas decisões do Supremo Tribunal Federal Tem sido no sentido de aumentar a desproteção do trabalhador Ao argumento de que a redução dos custos trabalhistas aumentaria o emprego E criaria novas oportunidades de trabalho Que não é um argumento jurídico, mas sim um argumento político O Supremo tem permitido formas alternativas de contratação fora da CLT, como a pejotização Na sequência, a juíza do TRT da Bahia, Silvia Isabel Teixeira Conduziu a palestra Discriminação Racial, Branquitude e Relação de Trabalho A magistrada destacou que, mesmo após décadas da abolição da escravatura As questões raciais ainda influenciam o mundo do trabalho A gente está acostumado a ver pessoas negras em situação de subalternidade social Ou de subalternidade na relação de emprego Mas quando a gente vê que uma empresa se preocupa em pagar um salário maior Para essas pessoas que, segundo a empresa, estão na base da pirâmide A gente diz, peraí, isso é ofensivo à Constituição Mas a gente sempre teve cotas para pessoas brancas Nós sempre tivemos cotas, cotas não ditas Mas são cotas para pessoas brancas Encerrando as palestras do primeiro dia do evento O servidor do TRT do Ceará e mestre em Direito, Valdely Muniz Falou sobre a relação entre hiperconexão e a vigilância patronal por meio da tecnologia A tecnovigilância e a hiperconexão laboral tem algumas semelhanças Primeiro, as duas são consequência dos próprios avanços tecnológicos Como impacto no mundo do trabalho As duas também têm como consequência, como efeito Um impacto na saúde e segurança do trabalhador A hiperconexão tem a ver com o excesso de tempo conectado O avanço tecnológico que prometia trazer para o trabalhador A possibilidade de mais tempo livre Na verdade, criou a portabilidade do trabalho Fazendo com que hoje ele tenha condição de estar trabalhando de qualquer lugar e qualquer horário Então, esse excesso de tempo à disposição do empregador também leva ao adoecimento O Seminário Regional de Direito Material e Processual do Trabalho Foi realizado aqui na sede da Secretaria de Educação de Ixadá E reuniu cerca de 350 pessoas Entre servidores e magistrados da Justiça do Trabalho do Ceará Advogados, professores e estudantes de direito O desembargador Paulo Regis Botelho Diretor da Escola Judicial do TRT7 Explicou o porquê escolheu o município para sediar o evento Quixadá é uma cidade polo Quixaramubim também Mas fizemos a opção por Quixadá Por representar a sede da Unidade Juridicional da Justiça do Trabalho A vara do trabalho se encontra em Quixadá Então, resolvemos fazer em Quixadá Mas, em outras oportunidades Também vamos espraiar a atuação da EJUDE para outros municípios Nós sabemos que começamos essa iniciativa De interiorizar a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região Começamos no Aracati Na cidade de Aracati, litoral leste Depois fomos para a região norte, Sobral Depois a região sul, no Cariri E agora estamos na Sertão Central Realizando esse seminário de direito material e processual do trabalho Esta acadêmica de direito da região Destacou as impressões que teve sobre o evento Bom, é imenso prazer receber aqui na cidade de Quixadá Um evento do Tribunal Regional Trabalhista Sempre acontecia nas capitais E agora veio aqui para a gente no interior Está facilitando o nosso entrosamento Dos estudantes de direito Dividindo o mesmo espaço com as autoridades Isso tem sido de suma importância A gente viu a novidade do STF Por um dos nossos palestrantes Onde tem a erosão dos princípios trabalhistas Está tendo essa alternância Entre os contratos trabalhistas CLT Ou PJ De pessoas jurídicas E está tendo mesmo uma perca das garantias trabalhistas E é muito preocupante Foi interessante ter essa atualização Do que está acontecendo E contribuiu muito para a nossa formação como estudante Então, para cima na verdade Que é gostoso Do que está acontecendo Do que está acontecendo Do que está acontecendo Do que está acontecendo O que está acontecendo De vocês são os pontos pontos